Agora toda a rivalidade com muita polêmica do Flamengo e Vasco de ontem pra você. Numa tarde chuvosa em Brasília, quem diria, surgiu um céu estrelado por nove minutos dentro do estádio Mané Garrincha, quando faltou luz. Mas esse esteve longe de ser o fenômeno mais surpreendente do Flamengo e Vasco do Planalto Central. Infelizmente aconteceram realmente algumas coisas que não estamos acostumados a ver, não é? Tensão, polêmica, reclamação dos dois lados. Se o clássico vai encher de assunto as conversas por muitos dias, um personagem tem tudo a ver com isso. O árbitro Luiz Antônio Silva Santos. A gente se sente um pouco prejudicado, né? Desado. Errar é humano. Antes disso tudo, parecia que os protagonistas do clássico seriam definidos só pelo que faziam com a bola. A pressão vascaína com o Luiz Fabiano deu certo. E depois do cruzamento do Nenê, o Milton Mendes viu que valeu a pena apostar mais uma vez no Iago Pikachu. Iago Pikachu para o Vasco! Quem estava com essa missão do lado rubro-negro era o Leandro Damião. Não faltou esforço. Com a cabeça, ele estava acertando a bola. Mas com o pé, ele e ela não se encontraram na hora certa. Se a vida do atacante do Flamengo estava difícil, a do vascaíno, o Luiz Fabiano, ficou ainda pior. E foi bem longe da área quando ele fez essa falta no Márcio Araújo. Aqui a gente começa a falar do árbitro Luiz Antônio Silva Santos. Ele deu um amarelo que deixou o fabuloso furioso. No encontro entre os dois, o árbitro perdeu o equilíbrio e o atacante o direito de ficar em campo. Cartão vermelho aos oito minutos do segundo tempo. O lance todo mundo viu, não precisa eu estar falando. É a interpretação de cada um. Sempre aquilo, o Luiz Fabiano, a interpretação é diferente. Diferente seria também a história do jogo a partir dali. E o Flamengo cada vez mais perigoso. O Hever fez um gol anulado, apesar de ele não estar impedido. O Hever não estava impedido. O Bandeira deve ter interpretado participação do Damião no lance. Não havia impedimento do Hever. Mas quatro minutinhos depois, o do William Arão valeu. Cobrança de manguejo vem na cabeça de William Arão. Na pequena área, subiu mais que Jean. E tocou no cantinho do Jordi, que ficou imóvel, estático, nada pôde fazer. O clube negros não se contentaram com o empate, mesmo já classificados para a semifinal do estadual. A situação ficou ainda melhor para eles, graças a um jogador que nasceu em Catarina, na Colômbia. Mas se sente bem à vontade aqui em Brasília. Berrio tinha feito o primeiro gol dele pelo Flamengo aqui mesmo, contra o Grêmio. E dessa vez, a virada do Flamengo saiu do pé direito do Berrio. Bola na ponta, Berrio no drible, bateu de direita. Gol! Um domínio importante do Berrio. A tranquilidade para escapar do marcador e depois um chute forte à meia altura. Esse teve o status de gol da vitória até os 47 minutos do segundo tempo. Quando o Nenê tocou a bola na direção do Renê. O árbitro Luiz Antônio Silva Santos confundiu a barriga dele com a mão. Pênalti para o Vasco nos acréscimos. O Renê saiu em disparada para cima do assistente. Para ele, não houve o desvio. Eu falei até ele, se a bola estiver batida na minha mão, eu não quero mais jogar futebol na minha vida. Na maioria das vezes é contra a gente e uma vez veio para a gente. Por causa desse erro, o árbitro e o assistente, Daniel do Espírito Santo, foram afastados até o fim do Carioca. 49 minutos do segundo tempo. E o Vasco teve a chance de sair de Brasília com um ponto. O Nenê correu para a bola e marcou de pênalti. E o Vasco se vale de um erro da arbitragem, dando um pênalti que não aconteceu. O Nenê não tem nada com isso. Aproveitou a cobrança e empata o Vasco com um jogador a menos. Eu acho que valeu o espírito da equipe. Depois que nós jogamos com 10, não desistimos nunca. Acreditamos até o final. Graças a Deus conseguimos um ponto importante. Hoje, infelizmente, a vitória não veio, não pelos aspectos do jogo, né? Mas, vida que segue, pensar no volta redondo na quarta-feira. Depois do clássico em que uma bolada na barriga deu dor de cabeça para um lado e sorrisos para o outro. Tem mais uma para encerrar. Segundo a Comissão de Arbitragem da Federação do Rio, o Luiz Fabiano pisou no pé do Luiz Antônio Silva Santos e, por isso, o árbitro teria perdido o equilíbrio. Clássico polêmico. Mais uma polêmicazinha, né? Acabando o Globo Esporte. Sobe as letrinhas, gente! Tchau!